oi gente deixa assim, deixa assim não Gabriel, deixa deixa tá gelada? não, não dá pra levantar não de acordo que vai encher que vai levantar é a água que faz levantar é, pode sentar aí levanta assim, ó é, deixa aí agora dá um oi, Karina não, Ana, mas não precisa gritar não pronto tira uma foto de Adamae com o bico na boca não Gabriel, pode deixar o cano no lugar Gabriel, quer sair, Gabriel? oito é, cinco reais aí aí Aí, aqui.